Eu vou ver o Bake Off, hein? Bake Off Brasil. Bake Off Brasil, o episódio completo. Irei começar hoje a ver o Bake Off. É um reality de confeiteiro. O bagulho vai ficar pegado. Já agradeço ao meu querido SBT pela liberação do episódio. Isto não é um ad, mas eu agradeço de verdade. E tomara que seja maneiro, cara. Eu gosto desse álcool de culinário, sendo sincero. Acho que tem tudo pra ser divertido aí. E quanto mais, melhor. Vamos pra cima. E já vou começar a pausar também. Eu vou ser sincero. Bom, um docinho me pega muito. Um docinho agora, por exemplo, faria alegria da minha noite. O programa mais doce da TV Brasileira está de volta. Prepare-se para uma temporada que vai fazer história. Gente, eu tô falando com vocês. Vocês não estão ouvindo? Tem gente mau caráter aqui embaixo. E caralho? Que isso, irmão? Calma aí, cara. Eita, que a gente vai descobrir quem é. Que isso, cara? A oitava temporada já chega com um novo ingrediente. Opa. Que vai dar o que falar. André Henning. Tá caralho, tá caralho. Ouvir dizer que tem um jurado novo pintando na área, né? Uh! Que esse novo jurado não seja extremamente exigente. Você levou pra Itália? Me levou lá pra Pisa. Tá pra cá, mas tá inteiro, né? Eu senti... O bolo ficou feio pra caralho. Fez a boa nele. Falta ganache, falta sablé, falta trabalho de bico. Melhor vem o que tem, né? Vamos, vamos. Esse bolo ficou feio pra caralho. Pode criticar? Que pata, pata tudo. É, Thalita, faltou um. Um tchan. O renomado chefe italiano, Giuseppe Gerundino, entra pro nosso time. Giuseppe Gerundino! Boa! Prazer, camarada, Casimiro, tudo bem? De jurados. Joga, joga o que eu pego! É bom! Caralho! Parece o Lex Luthor mesmo. Superman, ficou fraco. O pinguim já... Lex Luthor... Pô, mas um minuto e vinte de vídeo, eu já pausei mais de vinte vezes. Nossa, eu tô sentindo um cheiro de atraso aqui nessa bancada. É impressão sua. Bem executado. Levaria na casa daquele amigo um pouco chato. Levaria. É uma honra ser jurado do Bicoff. O Brasil, você pode apostar. Você muito... O cara tem a voz do grupo. Gente com sabores. Gostaria de ter encontrado mais acidez. Achei um pouco simples nos sabores. Não me ha deixado... Vamos roubar a lua. Muito emocionado. E ele se une à nossa doce chefe confeiteira, Beca Milano, que traz receitas inéditas. Caralho! É uma grande referência pra todo mundo. A Beca é uma fadinha da confeitaria. Inspirada na confeitaria nacional e mundial, trouxe meu inseparável livro de receitas. Efeitos milionários. As provas mais desafiadoras dessa temporada. Efeitos milionários. Olha isso. Cara, isso é impossível. Mas que é impossível o oficial, tá? Cara, esse bolo é impossível. É absurdo. Isso é impossível. E olha que só tá começando. Quem fez este bolo quis enrolar a gente. Eu não gostaria de falar isso pra você, Meli, mas tá tudo errado. Putz. Se você apresentou isso na primeira prova, imagina o que vem por aí, hein? Puta que pariu. Que bolo é esse, doidão? Sacanagem, cara. Você apresentou isso na primeira prova. Bolo de torneira furada? Imagina o que vem por aí, hein? Eu tô passada. Ah, não, não. Pelo amor de Deus. Olha o que que tá... Olha o... Meu Deus. Prova a prova é algo que nos emociona. Perfeito. Já carregou o suficiente. Agradar esses dois jurados não vai ser tarefa fácil. Eu preciso do meu teclado. Mais 18 confeiteiros amadores de várias partes do Brasil e do mundo. Com todo respeito aos confeiteiros, hein, cara? Já vou pedindo desculpa aí. Tomara que nenhum assista, cara. Porque a gente vai... É a mão pesada do confeiteiro. Estão preparados. Paraná. Paraná. Pernambuco. Rio de Janeiro. Guaratinguetá. Rio Grande do Norte. Vão ter 38 provas. Me perdi. E do mundo estão preparados. Guaraná. Espanha. Pernambuco. Rio de Janeiro. Guaratinguetá. Rio Grande do Norte. É Guarating... Guaratinguetá. Argentina. Pernambuco. Rio de Janeiro. Guaratinguetá. Guaratinguetá. Não era Guaratinguetá? Bom, vou confiar na mulher que é de lá, né? Guaratinguetá. É assim que fala? É guetá, não? Guaratinguetá. Vai tomar no cu daqui. Rio Grande do Norte. Vão ter 38 provas de tirar o fôlego. Fala Guaratinguetá ou Guaratinguetá? É um cara? Um cara? Ah! Que ódio! Não insere isso aqui, hein? Caralho, mulher. Deixa eu... Meu Deus! Que isso? Meu Deus do céu. Que derrota. Galera, alguém me presta açúcar. Desistir dessa prova já. Vai ter muita... É hoje! É hoje que eu vou pro caralho aqui. Muita emoção. Não, não chora aí E eu consegui fazer um trabalho incrível pra ela Não, não faz isso Ai, meu Deus, eu tinha prometido que eu não ia chorar em rede nacional Ai, velho, não pode Pô, eu não posso me sentir culpado de zoar o bolo de alguém Pelo amor de Deus, hein, galera Vamos lá, sem sustos, hein Se tornar o maior confeiteiro amador do Brasil Caralhinha? Eu me considero um cara good vibes, alto astral Mas aqui, eu não vim pra brincar Good vibes? Tô aqui no Bake Off Brasil pra fazer a diferença e chegar na final Tá Eu não vim pra ser figurante, eu sou protagonista Vocês estão olhando pro futuro ganhador do Bake Off 8 Olha isso Eu estou impactada de estar nessa tenda O nome do cara é Freshley Não é possível Não pode Eu tô me beliscando porque pra mim é um sonho Meu Deus, tudo maravilhoso Subiu um calor aqui, meu coração acelerou Gente, é incrível, é um momento Esse cara parece comigo, de fato O moleque falou O moleque falou ali o Vinicim, cara O Lil Vinicim ficou maluco Fez o bolo do ano O Lil Vinicim fez o bolo do ano Quem ficou maluco? Cara Puta que pariu Vai ter o duelinho aqui, cara Lil Vinicim contra Casemiro Subiu um calor aqui, meu coração acelerou Gente, é incrível, é um momento único Coloquei o meu pé direito na tenda Vai, Casemirinho Faz o teu show aí, irmão Meu Deus, para tudo E todo mundo já olhou pra quem? O campeão Parece muito o Vinicim, cara Não conseguem ver, né Olha ele, olha ele Puta que pariu Meu irmão, vai tomar Vambora, porra Ih, caralho, o arara na mesa, hein Calopsita, calopsita, calopsita Meu som feiteiro Que alegria ver essa tenda com vocês Sejam bem-vindos à oitava temporada Do Beicó Brasil Eu sei que a seletiva Foi difícil demais Muito criteriosa Acorreto Mas Apenas um de vocês, vocês sabem Vai sair daqui Já tá chorando? O melhor confeiteiro Não pode ser também o que eu vi Vocês viram o que eu vi, não? Vocês viram o que eu vi, velho? Vocês sabem O nome da mulher é Etelândia Caraca, vai ser difícil pra caralho, cara Tem cinco minutos, cara Eu juro por Deus Eu vou terminar esse aqui em oito da manhã, mano Mas eu vou Vai sair daqui Vai ser foda O melhor confeiteiro amador do Brasil Olha o Vinicim, vambora, porra Aí, ó A temporada ganhará uma experiência inesquecível com o presidente da Cacau Show, Alê Costa Uma deliciosa viagem para a Bélgica Pra conhecer as chocolaterias da Europa Olha aí E vai ganhar também Vinte e cinco mil reais em compras no site da Filco Pra escolher os produtos que quiser Você sabe Tem coisas que só a Filco faz pra você Ó, Filco Pode mandar aqui pra casa também, tá? Como é que é? Essa airfryer aqui de... De dois andares? É isso aqui? Caralho, batedeira pra mandar Dá pra mandar tudo, hein Pra mandar... Essa aqui que é a airfryer O que é isso aqui? Forno? Forninho? Vamos chamar os nossos jurados E aquele que vai acompanhar A nossa chefe confeiteira, Beca Milano Nosso jurado Aplaude, aplaude, chat Aplaude pro jurado Calma Calma Giuseppe Gerundino Seja muito bem-vindo O Giuseppe É chef italiano Super renomado Já faz parte da gente De alguma forma Porque é jurado do Cozinha E se puder O programa do SBT Giuseppe Bem-vindo Não é Giuseppe Ah, eu não vou ficar questionando aqui não Muito obrigado E acima de tudo Muito obrigado Seja feliz aqui Porque aqui é lugar de gente feliz Realmente me sinto honrado De participar de uma De um programa gastronômico Tão importante Pra mim é uma grande honra E olhando a cara de vocês Eu vejo que Sonhos não faltam Pra todos vocês Giuseppe Cadoura Giuseppe, seja muito bem-vindo A nossa tenda É uma honra ter você Como parceiro Nessa jornada Que vai ser muito doce Né, confeiteiros? Sim É a oitava temporada Do Bake Off Brasil E eu não canso de dizer Que todas as vezes Que eu entro nessa tenda Nesse dia de estreia É como se eu estivesse aqui Pela primeira vez Quero ver de pertinho Vamos hein, Vinicinho Vamos ver, hein O quanto vocês são criativos O quanto vocês são ousados O quanto vocês são talentosos E o quanto vocês são determinados Aê, Telan, vamos Eu já vou deixar um gostinho De... Ai, eu quero vencer Mais ainda em vocês A gente tem o troféu aqui? Cadê o troféu? Olha aqui o que eu tenho na minha mão Quem aqui vai levar esse... Caralho, maneirinho, tá? Troféu de craque do Brasileirão Olha, pra mim é um momento histórico E a minha ansiedade Tá fora da pele, Vinicinho Cantor gospel Cantor gospel, mano Que lendário Pô, se eu não tô torcendo Pro Márcio já Eu sou maluco É Márcio deles Então pode gritar, gente linda Porque eu quero ouvir Que daqui eu não ouvi E aí, gente linda, gente linda Nós estamos animados Gente linda A minha expectativa tá imen... Que isso? Pensa pra ouvir 3, 2, 1 Mão na massa O cara tá de echarpe, doidão Vamos falar sobre a nossa prova criativa A primeira dessa temporada Todo mundo fala sobre... Dom Será que aparece na infância? Tem gente que só descobre esse dom Caralho, o Casimirim tava ali Na fase adulta E é sobre isso A nossa prova criativa Qual foi a origem de vocês Na confeitaria? Ô louco Já começa? Beca, o que você trouxe pra inspirar Nossos confeiteiros? Tão animados pra ver o bolo? Sim! Impossível Impossível replicar isso já Acabou Acabou tudo Meu Deus Que isso Caramba Beca do céu Que bolo é esse? Pelo amor de Deus Já tô com vontade de arrancar e pegar pra mim Gostaram confeiteiros? Sim Amém Meu Deus Lindo Esse é o nosso bolo Doces Origens E ele conta um pouquinho Das nossas histórias Eu, Nádia e Giuseppe É um bolo composto por quatro andares Ele é todo coberto e decorado com pasta americana E finalizado com a técnica de pintura aquarelada Representando as nossas lembranças como se fosse um sonho Na base Nós temos As lembranças de infância do Giuseppe Pô, não é possível, irmão Pô, o bagulho tu tem que ser um desenhista profissional, pô E o recheio Traz sabores que o Giuseppe adora O creme de ricota com amêndoas Bem típico do sul da Itália No segundo andar Estamos nós Nádia, Giuseppe e eu Representados em modelagens Com pasta americana Papel de arroz Não, beleza, irmão Mas vem papel de arroz com a história do Giuseppe? Óbvio que não, né? Eles desenharam em cima disso Ela desenhou O bagulho é feito por ela, pô Trouxemos a minha origem na confeitaria Eu e minha mãe Estamos fazendo ali deliciosas bolachinhas de nata E essa memória afetiva também está presente no recheio Que é um creme de natas com gotas de chocolate Ótimo E adentro Nossa A sonhadora Nádia E nesse bolo Ela está representada Com o microfone Vários cliques E já sonhando com essa vida de apresentadora Agora tem que ser um recheio mais Chocolatezão bolado Hein? Morango Eu adorei Gostou, né? Tem mais, tem mais Tem, ali no topo Está o nosso Grande sonho realizado Que é a tenda do Bake Off Cheia de encanto, de magia E que revela tantos talentos Beleza, agora eu quero ver cada um contando sua história Perfeição É o conto de fadas em forma de bolo Ô Nádia, eu posso dar um conselho para todos vocês Nesse primeiro desafio Tentar explorar essa emoção Dela familiaridade De fazer uma receita de família Uma energia de família Afetos São lembranças Que depois vocês conseguem entregar na produção de vocês A gente quer saber de onde surgiu Essa paixão pela confeitaria Ou seja, a gente quer que vocês contem Qual é a sua doce origem Que perfeito, gente Amei Vai ser minha cara, já sei Já tenho a ideia aqui, ó Prontíssima A Emily é a animada do grupo Exigir um bolo Que tenha, no mínimo Dez centímetros de altura Vinte centímetros de diâmetro Um tipo de recheio Que precisa estar presente Em pelo menos Duas camadas Pra vocês Arrasarem Puta que pariu Foda-me Uma hora e meia, uma hora e meia Uma hora e meia de prova Passa o dia e sua loucura Uma hora e meia Três Três Tá bom, vai Podemos começar Acho que uma hora e meia Não dá nem pra passar o bolo, né Eu falei merda Três Dois Um E Mão na mão Bora, 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 rapaziada Vambora Vambora agora Agora eu quero ver quem é quem Agora é a hora de separar os homens Dos meninos Dos mulheres Casimirim já meteu a laranja Vamo que vamo que vamo Gente Não gosto desse clima Esse clima não gosto não Não gosto desse clima De todos juntos Unidos não Eu gosto mais Na fase final Quando começam as desavenças E aí Um odeia o outro Cada um quer só Saber de si mesmo Aí que é ideal Agora é Vamo lá, galera Nós estamos sonhando sonhadores O que eu aprendi a fazer Foi através da mãe de um amigo meu Ela fazia mousse Pra irmã dele vender na faculdade Aquilo deu um estágio em mim Para homenagear a mãe de um amigo Março Que isso, Março? Homenagear a mãe de um amigo? Pô, tá maluco, Vinicinho? Que isso, cara? Tu irá fazer uma massa chifon Com recheio de ganache de chocolate E brigadeiro de nozes com cream cheese Puta que pariu Esquece tudo Pode homenagear a mãe de um amigo? Sim Porra Um recheio desse Pô Na decoração Ele vai usar chantilly Nozes Frutas vermelhas Pode Pode Olha aí, gente linda Gente linda Gente linda Sou o Marcio Tenho 42 anos Eu vim diretamente da Beverly Hills Limeira, São Paulo E sou cantor gospel E vim pra lá Aqui no Bake Off Brasil, gente Uh, é nóis Beverly Hills Pô, vocês estão de brincadeira comigo Não é possível, hein? Opa Nossa Porra, vou tu Ah, meu Deus do céu Vou dormir com fome O que é isso? De onde veio o teu nome? Etelândia Etelândia Tô curioso Isso Eu sou do Nordeste E o meu pai Como um bom nordestino Escultou Que uma secretária Do presidente dos Estados Unidos Nossa, que história Que se chamava Etelândia Aí ele colocou Etelândia Que quer dizer Terra nobre Etelândia quer dizer Terra nobre? Etelândia quer dizer Terra dos ETs, porra Etelândia Boa Meu bolo é Ele é uma massa leve Combina com tudo Etelândia escolheu Retratar sua doce origem Com uma massa de pão de ló Recheada de abacaxi Com doce de leite E baba de moça Nossa, eu adoro Não sei vocês Puta que pariu Na decoração Um laço E um casal de noivos Em pasta americana Nossa É uma boa base Pra começar Sim, sim Bom trabalho, é Etelândia Parabéns Isso, obrigada Etelândia é complicado Mas tudo bem Etelão Como é que é De Etelão Pra Etelândia Eita, era pra eu ter pesado O açúcar mascavo Não pesei Ai, amigo A gente tá mais perdido Do que bala em tiroteio Em tiroteio em bala Eu nem sei como é a bala Nem o tiroteio Mas As doces emoções da Thalita Serão feitas com uma massa Chifão de chocolate intenso E recheios de brigadeiro crocante De castanha de caju E trufa de chocolate meio amargo Vamos comer Vou comer Usar buttercream E duas modelagens Vamos comer Uma da Pedra da Fé E outra dela Com a filha no colo Caralho, vai ter que ser artista Sou Thalita tem 33 anos Vim lá de Barcelona A Lanzoca Para, cara Que é a Lanzoca, cara A Rio Grande do Norte Uma mulher forte Perseverante Que sempre batalhou pela vida E tô aqui no Bake Off Brasil Pra fazer a diferença E chegar na final Vocês não se comportam, né, cara? Vocês não se comportam, né, cara? Porque eu vim pra vencer Gostei Gostei do discurso Beleza Essa é a Argentina Lucas, olha que massa bonita Que você fez Vamos lá Traz um beirinho Nossa, tá bonita, hein? Douradinha Parece que bem macia Ai, tá me dando água na boca Conta, qual que é a sua doce origem? A minha doce origem Eu me inspirei na minha avó E na minha bisavó Para trazer essas lembranças De chá da tarde com a avó Lucas escolheu uma massa Manteigada de laranja Recheada de brigadeiro De erva cidreira Hummm Inventou, hein? Aqui ele inventou Brigadeiro de erva cidreira Todo bolo será decorado Com um belo trabalho De bico Feito com chantilly Com rosetas sobrepostas Sei lá, hein? Só comendo Só comendo, Daniel Rodrigo, tudo bem? Tudo bem Conta-me um pouco, é Meu bolo vai representar Uma linha do tempo Da minha trajetória Em confeitaria O bolo do Rodrigo Terá dois andares Com massa de cacau E recheio de ganache De chocolate Meio amargo Com laranja E caramelo toffee Na decoração Ele vai usar Pasto americana E promete trazer O primeiro brigadeiro Feito por ele E uma Dolman Em homenagem Ao pai dele Sua inspiração Na confeitaria Forte, tá? Belício Força energia Rodrigo Para entregar Uma coisa surpreendente Pode deixar As origens Isso, obrigado Caralho, um brigadeiro Agora no meu porte Olha o bolinho Tá Bonito Tá bonito Tá bonito Hum, que bancada cheirosa Pô, tu vê que eles já estão Avançados na brincadeira Olha Tá cheirosa Chocolatuda Organizada Organizada Perto de outras Que eu vi aqui Tá bem organizada Porque eu não consigo Trabalhar na bagunça Muito bem Seu bolo tá ficando lindo Bota um negocinho a mais Aí Uma caldinha a mais Eu espero que vocês gostem Porque é uma receita Muito especial pra mim Maria Laura vai trazer Suas origens Como arquiteta Para o bolo Ela decidiu Fazer uma massa De pão de ló De chocolate Com recheio De brigadeiro branco Com morango Na decoração Brigadeiros Rosetas de ganache E modelagens Em pasta americana Essa pasta americana Exagerada Em todos os bolos Aí É a moda do momento Não tem jeito Gente linda Viram muito Bodivalastro Não Papo reto Bodivalastro É lendário mesmo Mas é Sei lá Não é É a moda do momento Não tem jeito Eu não experimentei Pra colocar O que? Tô misturando Os ingredientes E confundo A água Com o vinagre Porque tem a mesma cor E eu não experimentei Pra colocar Temos uma prova Em dupla? Não Puxa em ti Ai já chorei Nadia Aí complica tudo Né Água com vinagre Eu confundi Vinagre com água E agora? Agora eu não sei Ai eu não quero chorar De novo Mas se chorar Tá tudo Só recomeçava Vambora Vambora Tainar quer mostrar Que está vivendo E aprendendo Pra isso Vai fazer uma massa De buttermilk No recheio Doce de leite De caramelo E pralinê de nozes Na cobertura Ganache de leite de coco Confeitos coloridos E modelagens de doces Vai dar tudo certo Água com vinagre Por que que ela usou Por que que tem vinagre Na bancada, hein? Só pra questionar É Porra Caralho É bolo Tá fazendo bolo Fazer um vinagrete Porra Ele vai sabando Vai pra um lado Vai pro outro E samba E samba E samba Pra esse primeiro bolo Não tem pra onde fugir As minhas origens Começou ali No sonho clássico De dar aquela festa Mas infelizmente Mas infelizmente a grana Era curta Então o que que eu tinha Que fazer Improvisar tudo Principalmente o bolo O sonho Fala a dor, hein? O sonho do Camilo Será realizado Com uma massa Manteigada Com granulados Coloridos Recheada De brigadeiro De quatro leites E geleia De frutas vermelhas Brigadeiro De quatro leites O que que é isso? Na decoração Chantili Vela de aniversário E claro A cereja do bolo Tudo em pasta americana Que é, João Pedro? É a moda? Tudo bem, Giuseppe Brigadeiro de quatro leites Me conta um pouco As tuas origens, vai Minhas origens Eu sou paranaense De família carioca É, mas nascido E criado no Paraná Minhas doze origens Na confeitaria Vem da minha avó Então aqui eu tô trazendo Caramba, o cara É paranaense Origem carioca Nossa senhora do céu Homenagem pra ela Que seria um bolo Com os sabores Que ela mais gostava João Pedro Vai fazer uma homenagem A sua avó Ele vai fazer Uma massa manteigada De chocolate Com avelã Recheada de ganache De chocolate Meio amargo Com licor de laranja E ganache de janduia Na decoração Placas de chocolate Meio amargo Gotas de avelã Caramelizadas E folhas de ouro Folha de ouro? Tem disponível isso? Zorã Sacana Ele não presta Fazer folha de louro Só se for folha de louro Minha maior dificuldade Hoje na cozinha Vai ser controlar o tempo Para fazer todas as etapas A Juliana A Juliana Juliana escolheu Reproduzir um dos seus primeiros Bolos na confeitaria Ele será feito De massa manteigada Com creme de confeiteiro E geleia de morango Para decoração Buttercream de merengue suíço E detalhes em pasta americana E o recheio A manteigada Com creme de confeiteiro De geleia de morango Ai meu Deus Isso Rio de Janeiro É complicado demais Vai querer meter um 7-1 Até no bolo Cortou um bagulho Pela metade Pelo amor de Deus Porra Caralho Recheio Foda-se Que isso Cara Era de 2 anos Fernanda Você atravessou o continente Para estar aqui Atravessei Nádia Onde está a sua origem Na confeitaria A minha origem Na confeitaria Está porque Esse bolo Floresta Negra Foi o primeiro bolo Que eu fiz na minha vida Ai que legal Exatamente Porque depois que a minha mãe morreu Eu Obviamente Eu fiquei acabado E uma forma De eu me sentir perto dela Foi indo para a cozinha Fazer o bolo dela Como é o nome da sua mãe? Cássia A gente vai ter a Cássia Aqui ó No nosso paladão Pô Essas paradas me pegam Mas sabia? Pô Ficou Porra Não vai Tá vendo? Já não vou zoar esse cara Cássia 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 Para homenagear sua mãe Renan vai fazer uma massa Base de óleo Recheado de Base de óleo? Trufa de cereja Amarrasquino E gel Não Aí já fodeu tudo Base de óleo? Pléia de cerejas frescas Na decoração Uma linda cerejeira Feita em pasta americana Complicou tudo hein Coloca óleo e não manteiga Ah tá Obrigado Eu fico feliz Porque a qualquer hora Tem um tudólogo no chat Isso É pra isso Que eu tô aqui Irmão Eu nunca fico perdido Sempre tem um tudólogo No chat Aqui gente Não sei não Tá tudo dando certo Pra dar errado Isso é bom Sempre tem uma respostinha Tudo certo Tudo certo Pra dar errado Não é? Isso aí vai ser um Butter Queen Tá saindo Gostei dessa pronúncia Butter Queen Como que você falaria? Igual Muito bonito Mas na sua voz Acho que ficaria melhor Uma crema de burro Em italiano Ah não Então Crema de burro Caralho Não é melhor Butter Queen É que em português Não pega bem Uma crema de burro Ah não muito Comunicativa Emily Para retratar sua origem Ele escolheu os primeiros doces Que aprendeu a fazer Na massa manteigada de chocolate Trará especiarias e mel Mel Sua boca tem o mel Já o recheio contará com duas camadas De ganache de mel Hum é muito mel hein cara É muito mel hein Cadê o macial cara O cu Butter Cream De merengue suíço Pô não é possível cara Cadê o macial Foi dormir já Filha da puta Estrelas em pasta americana Confeitos coloridos E glitter comestível Hum glitter comestível Puta que pariu Hum já tô vendo hein Vai dar merda hein Eu tô piando Primeiro dia Primeira prova Quantas emoções São tantas emoções Dá pra perceber Dá pra perceber Giuseppe A melhor coisa pra gente comemorar então a sua chegada é o que? Um bolinho Um bolinho Então vamos cortar esse bolo né Pequenininho assim Vamos cortá-lo Caralho Vamos comer o bolo? A gente tem aqui o bolo com a massa manteigada E cada camada de recheio Tem um sabor Que é inspirado na nossa história Ah eu entendi Fantástico Olha a faixa generosa gente Caralho Doidão Que tijolaço de bolo É dentro? Vai lá E eu É agora hein Puta que pariu Tem um carinho no escama Tem um quentinho no coração Abra imediatamente padaria aqui do lado Abra imediatamente que eu quero lhe usar Agora eu tenho muito nervosismo Estou com medo de que tudo não dê certo Entendeu? Por que que você está chorando Lola? Paula Segura São muitos anos Estou fazendo tudo isso E coisas simples Não pode dar errado Porque é coisas simples Eu que faço tudo dia Com certeza não é a primeira receita Que você errou na sua vida Certo? Eu também já errei receitas Faz parte de quem está na cozinha O que que acontece? Se você erra Você tem que ir para o plano B Não deu certo o plano A Lola Não fica Eu estou no plano B Então executa com perfeição o plano B E sabe o que é mais engraçado? Eu nunca andei 10 anos no seu plano B Mas chegou o dia Ah, peraí, doidona Ah, peraí, doidona Quer pagar de perfeccionista para cima de mim? Ah, 10 anos, não sei o que Nunca eu te... Ah, peraí, porra E tudo bem Nunca errou, nunca errou 10 anos sem errar, hein Ah, errou agora Só não desiste Bacana, bacana, bacana Bonita, bonita frase Bonita frase Mas se a Argentina foi iluminada na primeira fase também Não tem problema Uma homenagem a Pandora Que me trouxe para a confeitaria E mostrou que é ela o meu caminho Ah, mentira Aí tu vai me pegar O amor de Fresley por sua cachorrinha Pandora Aí tu me levou para o buraco Porra, eu sou Fresley até a morte Puta, que pariu Aí eu sou Elvis Fresley Fotos feitas em papel arroz Um porta-retrato E a cachorrinha modelados em pasta americana A foto não ficou maneira não, né Ficou meio tchongo O cachorro ficou meio... Mas tudo bem E aí, Giuseppe Tá gostando da nossa tenda Essa energia dos confeiteiros Mamma miau, Beca Muitas emoções Mamma quem, Deus? Mas também muitas bagunças, né Nas bancadas Fabiano tá organizado, né É, aqui é uma bancada Uma das mais organizadas Obrigado Quais são os sabores Azenberg? O meu bolo é um bolo de abacaxi É porque é o meu bolo preferido Abacaxi com coco, não? Fabiano quer trazer para o... Ah, para, para Seu bolo, itens de sua origem Lavando louças Ele vai preparar uma massa de pão de ló E um recheio de creme russo com abacaxi Na decoração, um bolo em formato de esponja Não, agora faz mais sentido Agora faz mais sentido, tá ligado? Só que é absurdamente esquisito Parece aquela moda do TikTok lá Que tudo é bolo E uma torneira com uma gota de água Feitas em pasta americana Pelo amor de Deus Atenção confeiteiros Falta meia hora Bolo de bica Perfeito Onde eu trouxe um bolo Chocolatudo com massa chifon Lembro o bolo que minha avó fazia E era o momento que eu pude entrar na cozinha Para ajudar A Beatriz quer trazer para o seu bolo A alegria da infância Ajudando sua avó e sua tia na cozinha A massa será chifon de chocolate Recheada de brigadeiro meio amargo E crocante de janduia Na decoração Buttercream Com gotas de chocolate E uma escultura Também em chocolate Opa O bolo do Casimirim está bonito Estou tomando forma alguns Eu estou super ansiosa Quero que tudo dê muito certo Vamos lá Rogério Vamos ver o teu Eu acho que chegar até aqui É para a gente botar tudo 100% Para esse bolo sair perfeito Em homenagem a irmã Rogério vai fazer uma massa Manteigada Yellow Velvet Recheada com brigadeiro de cream cheese E geleia de damasco Para decoração Chantilly E modelagens em pasto americano Tá Tá gostoso Eu sei que tá Altura o que não falta É, é Altura o que não falta Altura eu caprichei É, então Na Itália se fala Alteza Mezza Beleza O que é isso, irmão? Isso foi Atlético, hein? Foi Puta, sacada O cara caiu O cara caiu, pô Na Itália se fala Alteza Mezza Mezza Caralho, tava bem Agora foi pro caralho já Caralho Que Moleque Toma no Alteza Mezza 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 Pô, ele veio na passada mesmo do jogador, tá? Foi Foi proclamado O Lucas inutilismo tá maluco Correndo, mas não tem meu tapete vermelho Sapato com sola boa É isso que dá Caralho Vai ficando pronto o bolo, hein? O bagulho vai ficar doido agora, hein? Caralho, isso é o bolo de foda-se Olha lá Que que é isso, cara? Atenção confeiteiros, dez minutos pra acabar a primeira prova da oitava temporada Meu Deus Dez minutos E o bolo do... Caralho É, vai dar ruim A minha origem vai se destacar porque eu vou trazer a minha história, né? O meu começo ali na confeitaria e até aqui onde eu cheguei no Becó Para trazer sua doce origem, Leonardo vai abrir as portas do Bake Off Brasil Com um bolo de massa chifão de baunilha Recheado com brigadeiro de tâmara e geleia de morango Pra decorar, buttercream, ganache Eu acho que eu não comei... Acho que eu não deixaria nenhum bolo de bobeira aí, tá ligado? Bolo de chocolate, pasta americana e confeitos de chocolate E agora acho que eu ia dentro com tranquilidade todos Que isso, gente? Isso Ó, esse bolo aí eu acho bonito É um bolo que não tem muita... É, é um bolo de fruta, né? Um negócio mais... Porra, essas nozes aí que é foda Esse aí tá bonito, tá? Florzinha de cerejeira Atenção Não Dez Não 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 Nove Não Oito Nádia, pelo amor de Deus, sete Por favor Seis Bora, Freshly Bora Falei, gente, tá maluco Ficou bonitinho pra caralho, tá? Cinco Bora, Tainá Vai, Tainá Meu Deus Meu Deus Quatro Três Não Dois Calma Socorro E... Não, gente E nada Vai cair Um passo pra trás Uhul Uhul Sabor Agora daqui não passa, hein? Bolo ficou sensacional Comparado com a dos outros Se fosse pra dar esse avental agora Eu já dava pra mim Ih Caralho Pra dar esse avental agora Eu já dava pra mim Tch Meu Deus Doidão Mas ficou bonito o bolo dele, tá? Ele fez em homenagem A avó dele Que era a avóinha Ai, que carinhoso E o que que tem aqui Que representa a sua avó? A gente tem uma massa de chocolate Com avelã Um creme de janduia E uma ganache de chocolate com laranja Porra, ficou bonito pra caralho Esse bolo Eu adorei a maneira que você Representou o chocolate Essa decoração em dourado Deixou o seu bolo ainda mais atrativo A apresentação tá muito bonita E gostei das técnicas que você trouxe Então já na primeira prova Trabalhou com chocolate Trabalhou com caramelo E fez uma decoração super harmônica Então, parabéns Eu não tinha percebido esse fato aí De ter trabalhado Essas placas de chocolate aí Deve ser difícil pra caralho Deve ser difícil pra caralho, tá? Mas por isso Obrigado De bobeira ele não é O bolo tá duro Fudeu Tiago já Nossa, pai amado Ai meu Deus Puta que pariu Se eu não comprar um bolo desse agora Eu sou maluco Ai gente E aí? Janduia é um creme muito elegante Essa consistência Assim não me ha deixado muito emocionado Eu gosto muito da cremosidade Desse recheio com laranja Ele tá perfeito Mas o restante Não tem a textura certa Pra um bolo Então sua massa Tá esfarelada Esse recheio de janduia Tá muito espesso Muito duro Então faltou Equilíbrio na sua receita Sim Tá? Iiii Tá ótimo Obrigado Mas não perca o seu brilho Obrigado Camilo trouxe aqui Caralho é o Camilo Enlouqueceu também A gente A representação do sonho dele Sonho de festa O que temos dentro do bolo? Temos uma massa amanteigada Porém ela tem um diferencial Ela tá naquele estilo Formigueiro E nos recheios Nossa senhora Aí Aí tu falou Aí tu chamou meu nome Caralho Parece um bolo de festa infantil Aquele bolo que parece Que tá todo JJ Caralho Mané Porra Esse molhadinho Ai Trouxe um clássico Brigadeiro de quatro Leite Mas aí Eu trouxe aquela Gelé de frutas vermelhas Super azedinha Com um toque Azedinho não Espero que esteja Maravilhoso Vamos ver se você vai fazer fé Azedinho não Vai na boca dos brazos É isso Ai meu Deus Caralho Ah Ah Puta Não tem nada bom JJ é o que? Geral junto Pô Achei um pouco tímida Eu gosto bastante da textura Que a fruta deixou É igual Caralho Como é que é o nome lá Do cara do Bezamar Como é que é o nome dele? Ô Bezamar Como é que é o nome dele? Torão do Caju Tem um vídeo dele Que ele fala assim Hoje eu dou 3L Livre, leve e solto Pô Vai tomar no cu Pô Vai se foder É absurdo o vídeo Tem as sementinhas Dá um crocante Falta um pouquinho Só de equilíbrio Na receita E também estrutura Aqui na contenção De ganache Seu bolo ficar Com um acabamento Bem bonito Tá bom? É pra explodir de alegria Mas é pra explodir De cor De vida É isso Obrigado Obrigado Obrigada Bonito bolo Bonito Mas ela roubou né Ah tem que ser falado Não era um bolo De duas camadas Pô pelo amor de Deus Bolo de duas camadas Não tem duas camadas aí Aí tá de caô Mas tem? Não não irmão Que é doce de leite Com conhaque Chocolate E manteiga Muito bem Lola Foi sofrida essa prova hein Muito Chorou Se desesperou Teve que mudar a receita Mudar a estratégia Mas você conseguiu trazer o principal Na decoração Que é a sua origem Camada é diferente de andar Então a gente bate o olho no seu bolo E entende que você começou fazendo cupcakes É Não tem como rebater esse teu argumento aí não Claramente A mensagem está bem entregue Bonito Comeria pra caralho O seu recheio está super líquido né Porque aqui quando a gente cortou o bolo Eu entendi Me parecia que era uma super camada de recheio Mas na verdade não A gente tem as duas camadas Mas o ponto do seu recheio não está correto Ele ficou muito líquido E quase que virou uma calda Que umedeceu essa massa Prejudicou um pouco até a consistência da massa Além de deixar sumir as duas camadas Obrigado Lola Obrigada Porra Lola A Rogéria é a nossa costureira Que trouxe uma linda e saudosa história da Rita E do Leandro no seu bolo Foi assim que você começou na confeitaria Foi assim Através da minha irmã E do meu amigo Leandro e Ogurtinho Que sempre me incentivaram E era eu quem fazia os uniformes deles Agora eu quero que você Leandro e Ogurtinho Leandro e Ogurtinho O que tem dentro desse bolo né Vamos lá Eu fiz uma massa manteigada E o recheio é de cream cheese Com damasco Adorei a macieza hein Obrigada Muito obrigada Vai dele Porra bicho Não tá bonito não hein Tá bonito? Porra vou deixar eles comerem primeiro Depois eu vou hein Tá né Achei fresco esse damasco né Que você usou É Teria deixado um pouquinho mais equilibrado As camadas que você fez Pô não achei isso não Tá recheudo né Tá recheudo Esse purê de damasco que você colocou Traz no fundinho uma acidez Que faz a gente salivar Parabéns Tá muito gostoso do seu bolo Tudo que eles me ensinaram Só tenho a agradecer Tem sim uma bela homenagem Muito obrigada Caralho Tô remoção tomando conta O Renan trouxe pra gente Aí eu quero ver Renan Doce cerejeira E tem aqui a memória Ficou bonito A cerejeira do homem tá A minha mãe fazia muito bolo E a minha mãe ela já faleceu Então eu fiz aí uma releitura Da floresta negra Que era o bolo favorito dela E a cerejeira que tá fora É a rua onde eu moro Lá na Espanha Você fez um espatulado Muito bem feito Lisinho Bem bonito não Elegante não Obrigado Arrabamento bonito Muito obrigado Olha a parte interna dessa Puta que oparão Empatia Nossa Tinha bonita né Brilha 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 Pô floresta negra é foda hein Mexe com o coração Aí ele brincou de ser feliz Aí ele brincou de ser feliz Com a beca Achei sensacional A ideia da cereja fresca A consistência é apetitosa É agradável Mas quando vai depois Na camada De baixo um pouquinho espessa Amassuda Pô parece uma barra inteira Tô elegante Tô elegante não Até um pouco difícil de ser mastigada Mas muito obrigado viu Renan Ai eu que agradeço Obrigado Valeu 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 Bonito hein Esse é do Casimirinho Bonito Em homenagem a sua avó Também Junto com a minha bisavó Infelizmente minha bisavó já faleceu Mas é uma homenagem pra ela também Ambas amam flores Elas faziam um bolo Bem Que eu tenho uma memória Muito marcante De laranja Com uma calda de laranja Maravilhosa O recheio ele é um brigadeiro De erva cidreira Ou capim santo Depende da região do Brasil Bonito também tá O bolo do malandro tá Ficou bonito o bolo do cara tá E aí Deve tá bom tá Rosente Caralho Os minions Da laranja O capim santo ele tem uma presença Tão forte no seu bolo Que ele acabou apagando a laranja Tá Mas o netinho da vovó Você saiu Bom Casimirinho tá salvo hein Vamos pra cima Grêmio Obrigado Tainá Que isso Tainá Ei porra Que segundo ela É a evolução dela na confeitaria Então É Não tá evoluído né Não saiu bem do jeito que eu queria Até porque o nome do bolo era Vivendo e Aprendendo E não consegui passar nada disso Acho que nem com sete anos Foi quando eu comecei a me arriscar Eu nunca fiz um bolo tão assim Olha Tainá Infelizmente a gente não consegue Identificar a sua história Na decoração do seu bolo Porra Parei Falta acabamento Falta finalização Mas não é que foi Não parece aqueles tapetinhos Que vende na serra Quando você vai pra Petrópolis Quando você vai pra São Paulo Tem aqueles caminhos Que você sobe ali a 0,40 Vendendo aqueles tapetes cheios de Não Falta estrutura E parece que foi a Tainá De sete anos Que fez o bolo Ai pra que Era cheio Você trabalhou com o que Um doce de leite de caramelo E praliné Puta que pariu Você não comeu Isso acabou o mundo Porra Você é louco meu amigo Tá maluco Porra Porra meu irmão Me surpreendeu O sabor Esse praliné Claro Podia ter melhorado Um pouco Nessa estrutura Nesse recheio Às vezes um pouquinho Até cortar o bolo Meu camarada Tá maluco Cara Porra Vai Porra Meu Deus do céu E nada pra comer Mole demais Mas o sabor Tá gostoso Ai Eu fico feliz O praliné Tá muito bem feito Tem cremosidade Até demais Você precisa rever O ponto Na barriga Mistura tudo Perfeito Do recheio E o ponto Da massa Também A sua massa Ela tá esfarelando Tá Obrigado Tainá Obrigada Muito obrigada Beleza Porra Esse bolo Esse bolo Em homenagem A Pandora Então maninha Esse bolo Tinha tudo Pra ser o mais maravilhoso Mas a foto Que ele usou Do cachorro Não tá muito Cachorrinha dele Que se foi Aqui dentro Conta O que que tem Agora ali em cima Tá bonito Uma massa Chifon branca Recheio de brigadeiro Bem cremoso Um mousse de leite em pó Com um toque Do morango Natural Mousse de leite em pó É mousse de leite em ninho Porra Que maldade Do caralho Tu cortou a fatia Do cachorro Cara Poxa Jurada Moça Caralho Podia deixar o cachorro Em cima do bolo Né cara Pelo amor de Deus Cara Puta merda Bota no meu pote Bota no meu pote Eu achei Que você poderia ter Caprichado um pouco mais Na proposta No conteúdo Um pouco infantil Um pouco Simples Nos sabores A impressão Que eu tenho É que a pan Caralho Eles não agiam ninguém É muito O crio É muito O safo É muito alto Caralho Guilherme É picadura mesmo Dora passou por aqui Comeu todos os morangos Porque eu peguei Um pedaço Sacinho de morango E eu não encontrei Mais nenhum Toma cuidado Com a composição Geral do seu bolo Obrigada Obrigado 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 Claro Cara É foda Vamos ser sinceros É foda Mas assim Porra bicho Porra Ficou Caralho É porque é esquisito Pra caralho Mas ficou bem feito Pra caralho Mano Fabiano Começou Na confeitaria Lavando No prato Bom Fabiano É surpreendente A apresentação Do seu bolo Tá muito bem feito Gostei da criatividade É criativo É Não tá óbvio Isso é muito legal Quando você consegue Representar Um tema Sem ser óbvio Você usou a sua criatividade Trouxe a sua história E olha essa esponja Impressionante Parece real Obrigado Pô Ficou maneiro mesmo Impressionante Realmente Essa massa É um pão de ló É um pão de ló Espetacular A texturinha da esponja A textura da esponja Poderia se chamar de pão de esponja Da hoje pra frente É Não é Nossa Não sei Parabéns Nossa É muito realista Muito Muito realista Fabiano Caralho Que doideira Do caralho Delice demais E os sabores O sabor é abacaxi Com creme russo Espero que vocês gostem E aí? Pô, se tiver ruim, fodeu O recheio Assim, não é tão explosivo Mas você conseguiu entregar Caralho, cara Edição filha da puta No início Vocês viram? Apareceu o bolo dele E eles escrotizaram o bolo Aí eu falei Pô, quando vier esse bolo aí Já vou saber o que aconteceu Mas mentira Não dá pra saber Porra Edição maldita O sabor do abacaxi Que era a tua Era a tua proposta, não? Sim Eu provei o seu bolo E eu enxerguei o Fabiano Com o sonho de ser confeiteiro Nossa, muito obrigado, cara Deus abençoe Parabéns Você conseguiu fazer um excelente trabalho Na parte interna Pô, ficou maneiríssimo O bolo do cara, tá? Vai arrepiar Esse doce de abacaxi Tá refrescante Você trouxe sua essência no bolo Muito obrigado Era o que eu queria Conseguiu, Fabiano Deus abençoe, mano Parabéns Que maneiro Parabéns Muito obrigado Muito obrigado Deus abençoe Pô, esse não ficou legal, não Mas tudo bem Deus abençoe Deus abençoe O Rodrigo trouxe aqui A trajetória dele na confeitaria Conta pra mim Bom, vamos lá O primeiro andar Ele representa como se fosse O brigadeiro Meu doce de infância Logo em seguida Por meu parcer-chefe Ele me inspirou muito Pra entrar nessa área Então é uma doma E quais são os sabores? Eu fiz uma massa De cacau, né? Com uma ganache de chocolate Meio amargo Com raspa de laranja Bahia Comeria pra caralho Mas parece tijolada, né? Parece tijolada Comeria tudo E um caramelo toffee O recheio tá com uma textura gostosa A apresentação não ficou bonita não, né? Errete na boca A única coisa aqui Que eu pediria pra você melhorar É na hora de umedecer a massa, tá? Cuidado pra não colocar a calda demais Gostei muito do sabor Da consistência Da cremosidade Esse deve estar coisa linda, tá? Que eles elogiam Eu adoro Eu também amo Adoro Obrigado Obrigado, Rodrigo Tchau, tchau Obrigado Pô, será que é a equipe Que come o resto dos bolos depois? O moleque falou ali Como é que é feito o bagulho, mano? Caralho, pô Coisa linda, tá? A Emily trouxe aqui A representação dela no comecinho Com pão de mel E também tinha o que? Era cupcake? Era donuts? Ah, donuts Isso Donuts O donuts O donuts ficou Ô, Glória Ficou Ficou na história Mas aqui tem o pão de mel Aqui dentro Tem o pão de mel A massa de pão de mel Bom, gostei da maneira que você trabalhou Esse espatulado Você trouxe Ficou bonito Ficou bonito Degradei aqui Trouxe várias cores E uma transição que não é tão marcada Isso é muito bonito num bolo Tem um acabamento bonito Olha, a massa Pelo visto Tá bem macia, hein? Pelo corte aqui Que bom Que bom Aromático Dá pra sentir daqui O cheirinho das especiarias Nossa senhora do céu, velho Caralho Esse programa não é pra mim, não Não posso ver, não Fico passando mal Emily, gostei muito Desse aroma da massa Desses centros de pão de mel Ai, que bom Parabéns Ou eu vejo o programa com um bolo do meu lado Um doce Ou eu vou ficar maluco Pô, começa a ficar insatisfeito Com a minha situação Foi pra um caminho bem arriscado Trazer várias especiarias E você conseguiu Faltou dividir melhor as camadas A gente tem uma concentração de recheio aqui Sim E duas camadas de massa muito espessas Isso é fato Eu já deixo essa parte de cima de lado Muito bem Parabéns Muito obrigado, viu, Emily Muito obrigada Talita trouxe aqui A história dela no começo Que foi numa região chamada Pedra da Fé Tentei representar, mas assim Não saiu como eu gostaria Aqui em cima Sou eu Com minha bebezinha Quando eu iniciei Foi o meu início na confeitaria Eu fiz uma massa de chocolate Que vai O açúcar mascavo E o recheio Eu fiz uma trufa de chocolate Meio amargo Com a castanha de caju Como pralinê Ô louco Meu Deus Ô bonito Ficou legal Ai Jesus Que medo Achei muito tímido o sabor Simples Simples Eu gosto do simples Mas faltou sabor Tem que ter sabor Não um sabor único O sabor do chocolate está bem presente Está gostoso Não está doce demais É já deu para perceber Que eles não querem Negócios assim Ah recheio de que? Doce de leite com chocolate Não Tem que ser um bagulho complexo E a grande realidade É que eles estão certos É porque eu prefiro O tradicionalzão Mas porra É uma competição de boleiro Não dá para tu fazer um bolo Ah recheio de chocolate Com brigadeiro Porra E fudeu Não que eu não comeria Mas esse equilíbrio Existe na sua receita Mas o pralinê Ele sumiu Não tem crocância E eu concordo muito com vocês Porque foi a sensação Que eu tive mesmo É que sumiu Já já é prova técnica E você recupera Agora vai ser foco total E ó Concentra hein Presta atenção Para não errar mais Bolo de coxinha Obrigada Obrigada por tudo Não brinca comigo não Isso aí ficou muito simplão também A Elândia trouxe aqui A sua história de comecinho Na confeitaria Ah mas estou de costas Agora que eu entendi Ela fazia eventos E aqui você trouxe A representação do casamento É isso Isso Pelo que eu entendi Os noifos estão entrando no bolo É isso É porque na realidade Esse bolo teria que ter um arco Era como se ele estivesse indo Para o altar Não me causa uma boa impressão Não Porque quando você faz uma modelagem O legal é você ver a expressão Você mostrar uma personalidade Nessa modelagem Acorda Está esquisitão Parece que estou entrando dentro do bolo É um bagulho esquisito do caralho Porra Então é estranho Eu me perdi Porque eu quis fazer Dois bolos Dois recheios E aí Faltou tempo Para me fazer Essa decoração Tão esperada E o sabor? É um pão de ló Com baba de moça E um doce de leite Com abacaxi Parece uma goiabada Gostaria de ter encontrado Crise em Marte Crise em Marte A Etelândia fez o bolo ruim Mais acidez Esse abacaxi Acho que essa era a tua ideia Achei doce também Achei bastante Redondo O sabor Sem nenhuma Grandes emoções No paladar Faltou Enriquecer A parte externa E Colocar um pouquinho menos Na parte interna Um equilíbrio O Márcio trouxe aqui Uma história muito inspiradora Baseada na mãe De um amigo dele Toda vez que eu ia Na casa dele A mãe sempre estava preparando Uns mousse Para a filha vender Na faculdade Aquilo me chamou A atenção Para algo E O primeiro recheio Que eu fiz Que é um recheio de nozes Foi uma homenagem a ela Porque ela gostava Muito de nozes E o segundo recheio Foi um ganache Com cream cheese Você e teu amigo Que é uma sobremesa Famosa Na minha cidade Onde eu vendo A massa foi uma massa Chifon Branca Para a decoração Eu quis trazer Os componentes Ou os ingredientes Que estavam aqui Estão no recheio Bonito Bom Márcio Internamente O seu bolo Traz uma das fatias Mais bonitas Que foram apresentadas Até agora É bonito Mais uniforme Eu concordo plenamente Pô Esse bolo Dá inteiriço Para você pegar Tem coco Tem coco Ih Deu merda Parece que é coco Gostei do uso Das nozes Com o coco Tem duas crocantes Que combinam aqui E com o uso Das frutas vermelhas Você trouxe um equilíbrio Uma quebra Nessa doçura Em excesso Acidez Exato Tá um bolo bem gostoso Super interessante Olha aí Viricim Olha aí Viricim Porra Caralho Quem disse Que o pastor Não pode ser boleiro Que ela começou Na confeitaria Né O meu pai É uma referência Pra mim Na confeitaria Porque ele é Um confeiteiro De mão cheia Então a gente Tava passando Por muita dificuldade Ele chamou Minha mãe lá Pra cozinha Aprendeu A fazer bolo Sozinho E os bolos dele Fizeram Essa régua ali em cima Não ficou legal Então foi Que legal Que bela história Aqui dentro Qual é a história O meu bolo Eu trouxe uma massa De chocolate Pondeló de chocolate No recheio Um brigadeiro De chocolate branco E morangos frescos Meu Deus Cara Vou passar mal Vou desmaiar Vou desmaiar Caralho Meu irmão Vai tomar no cu Você errou em dois pontos Aqui De não ter um na minha casa E de não ter um na minha geladeira Um pra comer agora Um pra comer amanhã Primeiro que a ganache Tá muito dura Acabou causando um peso No corte E uma pressão muito grande No seu bolo Que tá muito úmido Por dentro Agora em relação a sabor Uma bomba de sabor Eu diria Mamma Mia Mamma Mia Essa textura Essa umidade no excesso Papai não vai brigar com você Não vai Vai puxar a orelhinha com ele Essa umidade no excesso Aí não vai passar despercebido Dá pra melhorar, hein Maria Laura Mas se teve Mamma Mia É porque foi bom Lançou o Mamma Mia Obrigada Obrigada, gente Obrigada Temos aqui Beatriz Nossa nutricionista Esse aí não tá legal Que prestou uma homenagem A avó dela Esse bolo Que é uma explosão de alegria Tem sabor Tem De que? Chocolate Brigadeiro de chocolate E um crocante de anduia Por que esse bolo Representa a sua avó? Pela questão de Eu poder ir pra cozinha Junto com Ela Quando ela fazia esse bolo Minha tia me chamava Pra poder fazer a cobertura De chocolate Por isso eu coloquei Essa colherzinha Caralho Mó bolo Mó fatião Uau Chocolate tem Chocolate tem Mamma Mia Pô, bicho Cara, não tem como Seguir esse programa Juro, pô, Deus Ainda bem que é um por semana Porque esse pega muito Parece o bolo da Matilda Que o molequinho come Caralho Bom demais Se tiver ruim Que impossível O sabor do seu bolo Tá divino Tá gostoso Tá intenso Moleque, usou a palavra divino Divino é nosso senhor Jesus Cristo Divino Mas é uma intensidade gostosa A gente sente o chocolate Você trouxe o sabor da velana De anduia Tá muito agradável Mas falta textura aqui Mas falta textura aqui E a massa Falta um pouquinho mais de assamento Ela embola um pouco De quê? De cimento? Falta textura aqui E a massa Falta um pouquinho mais de assamento Assamento Embola um pouco Realmente Uma explosão De sabor na boca Que bom Que vocês gostaram Muito emocionante Que bom Que vocês gostaram Muito obrigada Eu me emocionei aqui Muito obrigado Obrigada Obrigado O Leonardo trouxe aqui Uma história linda De um lado É a porta do Bake Off A gente viu E aqui Vou contar, tá? Pode contar Certa vez Ele foi numa loja Com a mãe E a mãe disse Pega um brinquedo Filho Pega um brinquedo Pra você levar O que ele fez Pegou um fui Ah, não acredito Nossa Olha aí, cara Mentiroso Pra caralho Você tinha quantos anos? Eu tinha uns nove anos Olha que grande Eu já gostava bastante Mentiroso Tudo mais E o sabor desse bolo? A minha mãe costumava Fazer bastante bolo de morango Com nato e tudo mais Então eu trouxe Um bolo de morango? Ou seja, a geleia de morango E também um brigadeiro de tâmara E a massa? É uma massa chifon branca Espero que vocês gostem Olha essa cara Gostei dessa geleia de morango Bonita, bonita Senti falta um pouquinho Da acidez do morango Acho que você apurou Essa geleia é demais E foi muito interessante Você trazer esse brigadeiro de tâmaras Consistência tá gostosa E o sabor também Eu nunca comi um brigadeiro de tâmara Muito obrigado Diferente Gostei, Leonardo Gostei da criatividade Eu acho que é Vai de premiar Ah, muito obrigado Tá bem aí? Pô, moça Cara, já acabou a água, né? Tu percebeu, né? Eu tô ficando maluco, cara Porra, bagulho Pega muito, cara Obrigado Muito obrigado, muito obrigado Obrigado, Leonardo Obrigado Juliana trouxe aqui a representação do primeiro bolo que ela fez e que não deu certo E era um bolo... Ah, esse aí deu certo? Deu, né? Mas também... De criança? Era um tema infantil E ficou do jeito que você queria que tivesse ficado naquela época? Ah, com certeza Ainda bem, né? Aquele não deu certo Ainda bem, Juliana Se não, seria uma tragédia, né? Não, pelo amor de Deus E os sabores? É uma massa manteigada com cumaru E aí eu fiz creme de confeiteiro e geleia de morão Bonito Bem rechadinha Mas eu sou fã do chocolate Como você fez esse creme de confeiteiro? Você usou farinha de trigo ou amido? Só amido Muito bem Boa escolha Sim Mas aqui você reduziu esse creme demais Apurou ele demais na panela Entendi Tá? Então ele tá um pouco blocado Entendi Quase puxando, né? O creme É, ele tem uma textura de corte E não uma cremosidade pra recheio E a combinação, o creme de confeiteiro com morango é coringa Não tem como dar errado E aqui deu certo também Ai, que bom Um belo equilíbrio de sabores Pena percoestado Eles são muito críticos, cara Tem que ter alguém mais da galera Tem que ter um terceiro cara aí, pô Tá ligado? Tem que ser um terceiro cara aí, pô Textura Sim, sim Pra comer e falar Pô, tá bom pra mim Tá bom pra caralho Vai lá Olha que eu vou, hein Olha que eu No dia que eu for Vai ser tipo assim Prova de bolo com semente Sem açúcar Vai ser só um bolo Porra Ah, eu fiz aqui um bolo com semente de abóbora Que é bem amarguinha, tá ligado? Vai ter que ser Parabéns É pra acabar o mundo Obrigada, Ju Beijo Até daqui a pouco Parabéns Obrigada Amei que você gostou do meu bolo Nossa, eu vou dormir feliz As doces origens dos nossos participantes Nós conhecemos agora Bolo integral A técnica Eu já tô sabendo Que essa tenda vai ficar, ó Praticamente de Cabeça pra baixo Exatamente É bem assim Bolo invertido? Se for, é fada